Estou aqui no Complexo Velatório Jerusalém Funerais para trazer mais uma novidade para vocês que já são cliente Jerusalém. E se você não é cliente ainda, não perca tempo. Pensando sempre em oferecer os melhores serviços e oportunidades para nossos associados, a partir de janeiro de 2023, todos os nossos clientes do Plano Jerusalém estarão participando do nosso programa de pontuação sem nenhum custo. Todos os pontos que você ganhar poderão ser trocados por produtos em qualquer empresa do Grupo Jerusalém. Ótica Jerusalém, Jerusalém Funerais e Memorial Vale da Paz, além de garantir participação em muitos sorteios. E como fazer para ganhar e acumular pontos? É muito simples, basta pagar sua mensalidade em dia e vocês estarão automaticamente participando. Venha você também ser um associado do Plano Jerusalém Funerais. Não dá para ficar fora dessa. Jerusalém Funerais, tranquilidade para viver hoje.